Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir, quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah, I like to move it Move it, move it, move it All girls all over the world Original King Julian, funny case man I love how all the girls move their body And when you move your body You move it nice and sweet and sassy All right? Woman you cute, and you don't need no makeup Original cute body makeup on motto Woman you cute, and you don't need no makeup Original cute body makeup on motto Physically fit, physically fit Physically, physically, physically fit Woman physically fit, physically fit Physical, physically fit Woman nice sta clik Fixing it for the ocean and the big titanic Woman and a nice sta clik I like to move it, move it Eu gosto de fazer de fazer cair, mas eu gosto de fazer cair, mas eu gosto de fazer cair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música